Essa igreja, ela é uma igreja de origem pré-românica ali dos séculos, entre séculos 8 e 9, mais... Aqui fica a famosa ponte, né, que tem o nome Andorra lá velha e também o relógio do Salvador dali. Isso aqui é o João. Tamo junto? Tamo junto? Bom dia, gente. Bom dia, galera. Começando mais um dia aqui, a gente ainda tá em Barcelona, mas já estamos de saída pro nosso próximo destino, que é um outro país pequenininho. Um paizinho. E hoje a gente vai, literalmente, dever e luxar. A gente economiza umas coisas pra poder gastar em outra. Vamos dormir uma noite... Na verdade, nem que poder gastar é, porque as opções que a gente tinha não estavam muito favoráveis, assim, em questão de logística. E a gente teve que optar por essa um pouquinho mais cara, mas era o que dava pra fazer. Sim, era o que ficaria melhor pra gente. E aí a gente resolveu alugar um carro, só que a gente alugou um carro pequenininho, bonitinho, que eu tava doida pra dirigir, que é o Fiat 500. Antes a gente vai ali mostrar pra vocês ele. Só que aí, por conta de umas questões que depois a gente comenta com vocês, aí teve que trocar o carro. Mas, bora lá, vamos ver essa experiência muito doida de dirigir um carro super diferente na Europa. É. Ó, gente, esse era o carro que eu tinha alugado, que é um Fiat 500. Pequenininho, do tamanho meu e do Matheus. E ele é super fofinho, só que é um desse, né? Não era exatamente esse, porque tem vários ali. Só que aí não deu certo. E aí a gente vai num grandão, que eu estou aqui já com palpitações. Mas vamos lá, vai dar certo. O que eles deram pra gente é um desse aqui, ó, esse Peugeot aqui dos anos e oito. E vamos ver como vai ser a experiência de dirigir um carro super diferente e super equipado. Porque o nosso, do Brasil, é um carro 1.0 bem simples. Vamos ver. Então, galera, já estamos aqui a caminha do nosso próximo destino. Que está indo para Andorra, assim. Um pequeno país aqui que fica entre a Espanha e a França. Esse é um país bem pequenininho, mas tivemos que alugar um carro pra ir pra lá, porque a gente vai pra lá, mas não queremos ficar só ali na capital, que é Andorra La Velha. A gente quer também conhecer alguns outros lugares que é um pouquinho afastado de Andorra La Velha. E a logística com ônibus não seria tão bacana, porque não tem tantos ônibus assim. Até pra gente sair da Espanha pra vir pra cá de ônibus também tem ônibus, porém os horários eles não são tão assim amplos, é um pouco reduzido. E a gente optou por alugar o carro porque facilitaria muito a nossa vida, assim. A princípio, o aluguel do carro em si não tinha ficado tão caro, né? Porque tinha ficado pra duas diárias 53 euros. Só que pra sair de Barcelona, pra sair da Espanha, na verdade, você precisa pagar uma taxa. E aí a gente teve que pagar 45 euros a mais pra poder ir pra Andorra. Sim. E aí tem um outro detalhe também que o Matheus vai falar. E aí, tipo, fora isso, pra você viajar pra Andorra, por lei, você tem que portar dentro do veículo uma cadena pra neve, né? Que eles falam que é uma correia pra neve. Essa correia que você coloca nos pneus do carro, isso é uma norma de segurança. Então, até, se não me engano, 1º de maio você precisa ir pra lá com esse item. Porque é a época que, teoricamente, pode acontecer de nevar por lá. Então, se você for dirigir nas carreiras lá, né, nas ruas, pode, sei lá, acontecer algum acidente e tal, se você não tiver essas correntes pro pneu. E daí, eles te cobram um valorzinho a mais por ter isso. Só que acontece, o carro que a gente tinha alugado era um Viette 500, um pequenininho, né, como a gente tinha mostrado pra vocês que era outro carro. Só que, daí, chegou lá, quando a gente foi pegar o carro, o moço lá da concessionária, né, da loja, falou que não teria essa corrente pra aquele modelo específico. Porque acho que, dependendo do carro, né, ele é um pouco maior, era um pouco menor e tal, e não teria, não tinha pra aquele carro. Então, tivemos que trocar de carro, ele trocou, colocou a gente num Peugeot 208, esse carro, né, nossa, é muito top. Ele é um pouco maior do que o outro, não é tão grande, é pouquinha coisa assim, mas ele é um pouco mais largo, né, o Viette 500, ele é menorzinho. Mas, aí, tivemos que pegar esse carro e ele acabou cobrando um valor a mais, acho que vinte e poucos euros a mais, então ficou fora essa taxinha, né, de ter que pagar pra poder sair da Espanha, de quarenta e poucos, mais uns vinte e alguma coisinha que tem, eu acho que, eu não disse, sessenta e cinco euros, se eu não me engano. Essa taxa é mais a cadena, né, mais a correia pros pneus. Então, tivemos que pagar, não tem jeito, né, é uma norma. E aí, é bom que isso vai dar uma segurança melhor até pra gente conhecer os lugares lá. Então, estamos indo pra lá. Depois, também, a gente vai fazer um videozinho pra ajudar aí quem tiver, quem quiser tirar dúvidas, melhor dizendo, né, de como que é alugar um carro aqui na Europa, como que é pra um brasileiro que não é residente alugar um carro, questão de valores tudo certinho, quais são os requisitos e tudo mais, né. Então, a gente vai fazer um vídeo mais explicativo e tal, pra acionar todas as dúvidas de quem tiver essa, essa dúvida, né, essa dúvida, quem quiser saber e também a nossa avaliação de como foi alugar com essa empresa que a gente alugou, como que é dirigir nas estradas aqui da Europa, a gente vai fazer um vídeo bem completinho mais pra frente, então fiquem atentos lá no canal. Pessoal, é agora sim, oficialmente, no Principado de Andorra, a gente chegou no nosso primeiro ponto aqui, que é os Jardins de Juberri. Esse jardim é muito interessante, ele foi criado em 2005 com uma família mesmo daqui, Andorra, e ele tem várias estátuas ali, né, de alguns animais e tal, e a gente tá aqui, aproximadamente, uma altitude de 1250 metros, né, e como ele é numa encosta, né, num barranco assim, você tem uma vista bem legal de lá de baixo, não sei se a gente consegue ver ali a cidade, mas a gente vai tentar ver, e aqui, basicamente, os pontos que você for ver assim, é tudo nas montanhas, né, Vila? E é muito frio. E é muito frio, e olha que legal também, que a gente já viu aqui logo de cara, ó, Brasilzão presente, ó, vai? Brasil, São Paulo, Amazônia, Rio de Janeiro, Brasil e Porto Alegre. Brasilzão tá em todos os lugares, então bora lá conhecer. E pessoal, o jardim aqui, como a gente já falou, ele é bem mesmo no banco, então você tem que subir, ó, subir, subir, tem bastante coisa pra lá, depois ele vai até ali embaixo um pouco, e olha essa vista que você tem, o país basicamente ele é assim, 70% do país, né, Fabiola? Tudo montanha, né? Tudo montanha. E onde fica a cidade? Mostra aí. Coisa mais linda. As cidades ficam todas bem novinhosa aqui, assim, não dá nem pra ver direito. Mas esse país é muito bonito, muito bonito mesmo. Do nada saímos de Andorra e chegamos em Paris, ó, vai. Rapidinho. Rapidão. E galera, o que eu acho muito interessante são as construções aqui, as casinhas são muito diferentes, muito da hora, as casas de pedra, ó, ali embaixo. E sem contar que também é um frio lascado, mas olha, ó, né, a natureza que tem aqui em volta. Que sensacional. Que sensacional. E pessoal, o jardim em si é bem grandão, então, se vocês virem, vocês vão ter que ir andando, andando, subindo e descendo, porque ele vai ali de cima e vai até lá embaixo. Aqui que tem mais, é, os bichinhos, tá vendo? Vou mostrar um pouco aí pra vocês, tem até dragão ali, ó. E vale destacar que a entrada aqui é gratuita, você não paga nada. Só chegar, são duas ruas que tem aqui, que dá a entrada pra ele e são ruas sem saída. Então, parece que você está sendo o carro e já pode vir, conhecer. E aí, se você vindo aqui de baixo, galera, vocês têm essa visão aqui, ó. O jardim, olha que bonito. Agora vamos sair daqui, porque tá frio, bicho, tá frio. Tá frio, tá escuro, não aparece a cara do caboclo. Vamos ver se nós vamos pro próximo ponto agora. Aqui, quando você acha um solzinho, você já quer ficar no sol. Só que o sol não esquenta muito, né, tipo lâmpada de geladeira, né, só faz luz. É, nossa, eu vou ter que, a gente vai ter que pegar a bota lá no carro. Vou ter que colocar a luva, que em minhas mãos já estão como. Aqui não dá. Tá muito frio. Pode ser que lá embaixo esteja mais quentinho, né. Vê se dá pra ver quantos graus tá aí agora. Não, não dá, porque tá sem... Tá sem... Mas, enfim, deve estar brincando aqui 10 graus. Brincando. Pessoal, e pra vocês terem noção do quão esse país é pequeno, ele tem cerca de 80 mil habitantes. E a área dele é de cerca de 468 quilômetros quadrados em meio às montanhas aqui dos Pirineus. Então ele é bem pequeno mesmo. Ele é dividido em sete paróquias, sendo a principal e a mais visitada Andorra La Velha, que é a capital. Mas a gente vai ficar hospedado essa noite em San Giulia de L'Oriar, porque é uma região que é mais barata pra poder se hospedar. Mas, assim, pra você se deslocar de uma cidade, digamos assim, pra outra, é muito rápido que dá a impressão de que você tá indo de um bairro ao outro. Então é muito engraçado isso. Estamos nos arrependendo de ter vindo de carro? Um pouquinho. Ah, isso é louco. Já fizemos tanta merda aqui já em pouco tempo. Em menos de uma... Ai, gente, é muita dor de cabeça. Assim, repensem se vocês, né, vierem pra cá, querem vir de carro ou não. Eu não sei de ônibus como seria a experiência, né, mas de carro é meio complicado, porque pra dirigir aqui é difícil, porque as ruas são muito estreitas, tem muita ladeira. E se você tiver sem internet, você se ferra, porque... A gente, assim, o chip que a gente comprou lá, ele tava falando que funcionava em toda a Europa. Só que... E aí tinha os países lá, inclusive Andorra. Só que o rapaz falou aqui pra gente que aqui só funciona a rede local daqui deles. Local! De fato, o chip que a gente tem, ele até dá uma torre de sinal, mas só de emergência, entendeu? Sim. Não funciona o 3G que a gente tem aqui, a internet. E a gente achava que funcionava, né, porque a gente precisa da internet pra poder ir pros locais, a gente não sabe ir, né? Sim. E aí a gente, né, não funcionava, a gente tava sem internet, a gente conseguiu achar aquele primeiro lugar, porque a gente tinha um pouco de internet, era a rota que tava, né, quando a gente saiu da Espanha. E basicamente o caminho que foi pro lugar era só aquele, e aí quando a gente errou ali, a gente perguntou, né? É. Então aí conseguimos achar. Mas aí quando a gente foi sair de lá, a gente... Se perdemos tempo. A gente... É. A gente tentou ir pro... pro hotel, porque a gente já tinha visto ele, que ele é bem na avenida principal, né? E aí a gente tinha visto o hotel e a gente falou, ó, vamos tentar ir lá no hotel pra gente ver se consegue internet ou se a gente consegue perguntar pra alguém, alguma coisa, né? E ver também a questão do carro. Só que aí nesse caminho, a gente entrou em rua contramão, aí tivemos que entrar numa garagem pra poder fazer. A mulher ia vindo de encontro com a gente. E foi assim, um rolo danado. Um rolo danado. Aí a mulher abriu a porta da garagem dela pra gente poder entrar lá pra poder sair, pra poder voltar da contramão que a gente tava. Aí eu fiquei nervosa e a Fabiola falou comigo. Eu falei, meu, dirige aqui que é como é difícil. Aí ela pegou e dirigiu, começou a morrer o carro umas trocinhas das vezes, mas ela conseguiu sair de lá. Foi uma loucura, mas enfim. E aí assim, aqui, é tipo, pra você parar o carro, você tem que deixar no estacionamento, porque não tem como você parar na rua. Não tem lugar. E assim, o espaço é pequeno. A gente tá com um carro grande e a gente não vai conseguir estacionar assim, né? Não é tão grande, mas é um pouquinho largo o carro, então... É, e é melhor não arriscar. Então aí tem que pagar, tipo, zona azul, digamos assim. Tem vários estacionamentos, né? Mas pelo que a gente viu, é baratinho. É 25 centímetros, 30 minutos, né? É, 30 minutos. Pelo menos o que a gente parou aqui agora. É, e aí a gente foi até o hotel, não conseguimos fazer o check-in ainda. Tem o horário, né? E aí a gente conseguiu carregar alguma rota aqui pra, pelo menos, a gente ficar na região. A gente mudou o nosso roteiro, então a gente vai focar hoje em Andorra La Velha. Em Andorra La Velha mesmo, que a gente ia hoje fazer atrações ali por... Aqui por São Júlio de Doriá, que era onde a gente tava lá no hotel, né? Aqui não, aqui já é Andorra, né? E é muito doido, galera. Em menos 5 minutos a gente já tava em Andorra. De estar em outra paróquia, que é tipo assim, parece que você tá atravessando de um bairro para outro mesmo. Mas é muito, muito rápido. Muito doido. E aí aqui no caminho, né? Pra Andorra La Velha, né? A gente passou aqui em Santa Coloma, que é como se fosse um... Eu não sei se é bairro ou cidade daqui que faz parte de Andorra La Velha. Eu não sei como que é. Eu não sei qual é o nome da divisão, né? Política que fala nesse ano. Porque, por exemplo, o que pra gente é estado, pra eles é paróquia. Vai, entendeu? É como se fosse o estado deles, mas obviamente que bem pequena. É. Então a gente tá aqui agora em Santa Coloma, que eu não sei dizer como que é isso. Mas a gente vai mostrar pra vocês uma igreja que tem aqui bem antiga. Que é bem bonita. Bem bonitinha. E a vista toda daqui é... É sempre assim, galera. É sempre assim. E é um vento, um frio, cara. Inclusive, ó, vocês podem ver que tá um só um. Mas olha lá no fim. Se vocês conseguem ver por aqui assim, ó. Mais ou menos nessa região. Onde tá branco. É neve. Aqui em Andorra também é um local onde a galera vem pra esquiar. Porque às vezes sai mais barato do que ir pra França, né? Pra Suíça, né? Ou pra Suíça em si. Mas, enfim. Vamos tentar... Inclusive, tem vários parques aqui, né? Sim. E nas estações de esqui, digamos assim. Estação de esqui, sim. Existe. Talvez pode ser que seja até por lá. Ali, é. Agora ela não tá na época, né? Sim. Mas vamos ver o que a gente consegue mostrar pra vocês com todo esse caos. Então, pessoal. Como a gente havia mencionado pra vocês. Como vocês podem ver aqui ao fundo. Essa aqui é a igreja de Santa Coloma. Essa igreja, ela é uma igreja de origem pré-românica ali dos séculos... Entre séculos 8 e 9, mais ou menos. E uma curiosidade bem bizarra, diferente, né? Melhor dizendo, daqui de Andorra. É que essas igrejas, na verdade... Acho que quase todas eu posso te dizer. Elas só ficam abertas entre julho e agosto, né? Na época do verão você pode entrar pra visitá-las. Porém, você só consegue visitá-las por dentro com visitas guiadas de excursão. A gente não sabe dizer se elas ficam fechadas pra tudo. Eu creio que não. Eu creio que elas ficam fechadas somente pra motivos de turismo. Agora, pra ter cerimônias religiosas, eu acho que deve habitar. Mas não tenho certeza disso. A gente não conseguiu encontrar na informação certeira, assim, tão precisa na internet. Mas é uma curiosidade muito doida, né? Ficar aberto, pelo menos, pro turismo só nos meses de julho e agosto. Pessoal, a gente já chegou aqui agora no centro de Andorra La Velha. E a gente fez uma parada aqui na Plaza Lídia Armengol. Essa praça aqui, ela é uma praça bem simples, mas é interessante vir aqui. Porque aqui tem algumas esculturas que um artista catalão, o Jaume Plensa, criou. Então, ó, ali vocês veem as esculturas. E são esculturas, né, são homens, né, na verdade. E essas figuras, elas, ao mesmo tempo, fazem uma homenagem às sete províncias daqui. Porque são sete. Então, tem aqui, tem aqui, tem outra ali. E tem outra ali atrás. Então, isso é interessante. Aqui, bem, né, no entorno dessa praça, tem essas sete esculturas. Pra representar, né, as sete paróquias, né? Isso. Que, na verdade, pra gente é como se fosse sete bairros. Andando aqui pelas poucas ruas que tem aqui em Andorra, você percebe que tem bastante construções modernas, assim. Apesar de ser um país pequeno, né? E aqui, pelo menos aqui nessa parte, né, tá bem vazio, assim. Você não vê muita gente na rua. É. Tem alguns carros, velho. E o negócio que eu achei bem interessante é que, tipo assim, os estacionamentos de carros que tem, eles tem, tipo, na, por exemplo, na principal via ali, na vinda principal, que você vai andando, tem plaquinhas indicando, né, estacionamento tal. E aí, indica quantas vagas tem. Tipo, quando você vai naqueles shoppings lá no Brasil, que fala, ah, esse corredor tem tantas vagas. Tipo aquilo. Não sei se vocês já viram. Mas é um negócio muito doido. Eu nunca vi, assim, na cidade em si. Muito diferente. A gente tá tentando se localizar aqui no centro, sem internet. Porque os lugares que a gente quer ver aqui é pertinho, só que... Não tem como a gente saber se a gente não tem a rota. E aí, você vai andando assim. E olha como que... Que as construções aqui no centro. É de pedra, velho, as casas. É muito doido isso. Muito diferente. E é... É muito louco, porque qualquer lugar que você tá aqui, que você olha, você vê as montanhas. Porque a cidade, ela é um... Tipo um filete, assim, ó. Entre as montanhas. Então... Basicamente... Você consegue ver. Se eu não me engano, aqui é o centro histórico, né? Que eles falam. Ou não. Tá parecendo, né? Pelo menos, olha isso. Que bonito. Diferente. E andando por aqui, pra essa parte, dá a minha impressão de que eu tô, tipo... Sei lá. Naquelas vilas bem históricas da Itália. Lembra um pouco essas casinhas, assim, de... De pedrinha, assim. Bem diferente. Olha isso. Aqui já é um pouco um estilo mais antiguinho. Bem apertado. Varandinha, roupa pra fora. É que também... Um silêncio. Essa região aqui, ela foi muito disputada na... Na Idade Média, né? O território. Então, por isso que também tem bastante... Construção no estilo românico. Aí a gente saiu aqui numa rua que era sem saída pra Carlos, né? Que é essa daqui, ó. Certo? Aí a gente tá querendo ir na... Acho que é a Plaza de Laval, ou é a Casa de Laval? De Laval. E aí você chegou num lugar assim, que você... Entra, ó. Do nada. Aí aqui tem dois elevadores, tem uma escada. E aí você pega, você escolhe. Como você quer. Tu entra aqui. Só que você ir na planta 5, que é o... O andar 5. Ou sei lá pra onde a gente queria ir. A gente acha que tava no lugar certo aquela hora, mas a gente não sabia se... Ainda falei pra você que eu achava que era pra mim. Pessoal, agora sim, achamos aqui o que a gente queria mostrar pra vocês. Que é a Casa de Laval. E também aqui já é a Plaza de Laval. Então a gente mostrar um pouquinho pra vocês aqui. E essa casa, ela não tem só essa importância, né? A arquitetônica dela. Vocês verem que ela tem uma arquitetura diferente. Mas ela funcionou como a sede, né? Do parlamento aqui de Andorra de 1702 a 2011. É isso mesmo. 1702 a 2011. E hoje ela funciona como um museu aqui, né? A gente não sabe se tá aberto. A gente vai dar uma olhada. Dependendo de como fosse. Se der pra visitar, a gente mostra pra vocês. E galera, ó. Isso aqui é uma curiosidade bem legal de falar. Aqui, apesar de ser um país, né? Ó, todos os cidadãos aqui são Andorra. Não tem seu passaporte e tudo mais. Ser reconhecido. Não há de fato, assim, claro. Tem uma figura pública aqui que, né? Toma conta do país. Mas quem de fato são os que mandam aqui? É esse cara aqui, o Juan Henrique. Que ele é um bispo de umas igrejas lá da Espanha. Que eu não me lembro o nome da igreja. Acho que é de Urgel, alguma coisa assim. E aqui tá mostrando o François Hollande. Mas é porque essa é a placa de 2014. Então, na época, eram essas duas pessoas. Porém, hoje, se eu não me engano, é o Emmanuel Macron. Que também tá junto. Porque são duas pessoas, né? O presidente francês. E também esse bispo da igreja católica lá da Espanha. Bom, galera, a gente foi ver ali. E pra você conhecer o museu, você tem que pagar uma taxa de 5 euros. E estudantes também pagam 2,50. Tem esse desconto. Eles também vendem ingressos pra você conhecer outros museus que tem aqui. É, tem tipo um passe, né? Que aí você consegue visitar outros museus, mas pela metade do preço. A gente tem que pagar também o valor, né? Do museu. E pessoal, a gente saiu dali do museu. Tem tipo, ó. A gente veio daqui, ó, basicamente. Desse localzinho aqui. Tem umas escadinhas. Você sai nesse estacionamento. E tem essas escadas aqui, ó. Que é tipo, sei lá, onde que... É, dá a impressão de que é um mirante, né? Mas aí não é uma escada com as pedras. É, e aí você vai andando, ó. Dá pra você ter uma vista legal pra lá na outra cidade. Mesmo se não for um mirante. Olha que interessante. E eu tava querendo descobrir onde era. Que aqui tem um time, né? Quer dizer, aqui tem alguns times. Mas o mais famosinho é o... O time Andorra FC. E aí eu vi que o estádio fica ali embaixo, ó. Olha o gramadão. E aqui você tem uma vista bem legal também, ó. Ó. Tá uma vista da hora daqui, hein? Frio. Frio do caramba. Nossa, dá pra ver? Dá pra ver. Olha os prédios ali. Até o McDonald's dá pra ver, hein? Ó o Chile Let's. Mano, que vento é demais, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. E basicamente a cidade é um filete aqui, ó. No meio das montanhas. A Gabi tá falando que não ia passar fome aqui porque tá tudo fechado. Não, a gente tem que ir pra ir baixar o mercado. Não, às vezes não... O mercado é oito e meia. Às vezes não tá fechado, amor. Porque como é frio e fica essas cadeiras que for, às vezes só fica fechado a porta. Não, mas tá tudo fechado. Não tem ninguém dentro. Não, mas ele tá ligado. É. Tá ligado, mas não tem ninguém dentro. Nossa, mas é muito pitoresco, cara. Olha isso. É muito diferente, assim, do que a gente já viu. Pessoal, ó o busão daqui, tamanzinho. É, aquelas mãozinhas. Porque azul é tudo grande, né? Mas tem o amarelinho, né, que é mais... É, só que aquele lá eu acho que ele é tipo intermunicipal. Porque eu vi o nome lá, Ordino, Scouts e Ordino e Scouts são outras paróquias aqui, né? Então aquele é como se fosse o nosso intermunicipal. E aquele ali deve ser o municipal aqui. O municipal. É, o que anda só por aqui. Deve ser o paroquial. É, o que anda só por aqui. É. E aí, pessoal, logo aqui, ó. Por em frente eu tava mostrando ali pra vocês o ônibus. Essa aqui é a igreja de Santos Teve. Essa igreja, ela é do século XI. Ela também foi construída no estilo românico. É, bem da hora. Porque, tipo assim, você vê muitas coisas aqui que lembram mesmo aquelas paisagens que a gente vê da Itália, né? Daqueles... Aquelas construções de pedras e tal. É bem lintinho também, por fora. Não sei se dá pra visitar por dentro. Vamos ver se vai tá aberto ali pra gente mostrar. Porque normalmente fica meio que fechado as igrejas, né? É, mas a porta principal ali tá aberta e só a de dentro fica fechada. Não sei se é por causa do frio. Então, é engraçado que a gente viu aquela informação na internet, né? De que não ficavam abertas. É. Eu acho que deve ser as igrejas mais... Aquelas igrejas mais históricas, mais afastadas, né? Porque aqui tem bastante igreja que é... É. Bastante, não. Tem algumas igrejas que é bem antiga mesmo. Que tem até umas pinturas diferentes que pra você visitar. Tem toda a questão de passeio turístico e tal. Pra vocês aqui a gente consegue mostrar. Essa aqui é mais central, ela tem as missas, né? É. Então, tem até a missa de domingo de ramos. É. O que passou, agora? E aí, pessoal, saindo da igrejinha ali, a gente vê aqui num outro mirador, se bem que ali em frente da casa de Laval é especificamente um mirador também, né? Mas esse aqui é legal. Tem toda essa área aqui, ó. Ali tem um centro de congressos, tem um restaurante também. E aí você vem aqui, ó. Tem essa parte que é bem legal, ó. Que ela é... De vidro aqui do lado, ó. Você também consegue ter uma visão bem legal aqui da cidade. Inclusive tem uma partezinha aqui, ó. Que ela é de vidro até no chão. Olha isso. Que legal. Quer ver? Ó. Tá pica, dá até medo, hein, galera. Pensou se você cai daqui? Ó. E aí? Dá um medinho. Dá um medinho, né? Ó, e tá tudo... Eu não sei o que acontece, que essa Europa tá tudo em construção. Não, tá. Tá tudo em forma. Vamos ver os próximos. Porque, ó, até agora... Pois é. Tem tudo quanto é canto de reconstrução. Então. E basicamente, Andorra La Velha é isso aqui e mais um pouquinho que tem ali pra trás. Só que você também tem que tomar cuidado porque Andorra La Velha termina e começa, se eu não me engano, Scaldes em Gordani, que é a outra paróquia. É, uma pista no meio ali, né? Isso. Só que, tipo assim, você sai de Andorra La Velha e já tá em Scaldes em Gordani e parece que você tava no mesmo lugar. De... De San Gil de Lloria pra cá pra Andorra La Velha, pra Andorra La Velha, ainda você percebe um pouco assim, porque você anda como se fosse numa pista, né? Não tem... Sim, sim. Tem uma parte que é mais uma pistazinha, as montanhas e não tem tanta casa. Agora daqui não, de Andorra La Velha pra Scaldes, você meio que nem percebe. É muito doido isso aqui. E pessoal, Andorra é conhecido como o paraíso fiscal, então muita gente sai de outros países pra vir fazer compras aqui porque eles pagam menos imposto, né? Do que os seus próprios países mesmo. Até mesmo o pessoal da França, da Espanha, vem comprar aqui. E aqui tem várias lojas, né? De marcas bem famosas. E tem, acho que duas, duas aqui, né? Que são principais de lojas. Uma é essa que a gente tá, que é... Meritxell. Meritxell. E a outra é... Calermani. Calermani. Não sei se é assim que fala. É que é difícil falar, aqui é tudo em catalão. É, mas aqui, assim, pelo menos essa parte que a gente tá, não tá tão cheio, mas eu já vi vários vídeos e fotos aqui. Sim, e tem bastante loja também, né? Tem, tem muita loja. A gente vai dar uma entrada aqui em alguns pra dar uma olhada. Vamos ver se eu acho um casaco igual esse daqui, vamos ver o preço pra ver se eu fiz um bom negócio ou não. E é tipo um shopping, eu vendi de tudo, de tudo que você imaginou. Olha, são... Ai, são vários. São seis, seis, né? Desconto aqui. A gente tá no zero, que é moda, moda casa, sapataria. Escessório de moda. Perfumeria, para farmácia. Escessório de viagem. É, na realidade aqui vai ser um pouco mais caro sim, porque aqui são roupas de marca, né? É, a marca, tipo, desse casaco que eu comprei, é... Ela é marca mais barata mesmo, que é a Primark, né? Agora aqui tem, tipo, várias. Champion, Tommy Jeans, Calvin Klein, Lacoste. Então, assim, pra gente é caro, mas pra quem tá acostumado a comprar, né? Pra eles dizem que é mais barato, né? Pra quem... É, daqui da Europa. É. E pessoal, andando lá pela... Pela... Ali, pela Pirinês, que é tipo aquele centro comercial deles, o shopping, né? Pra mim, parecia mais um Dutch Free, assim, de aeroporto. Mas tinha uma parte dos eletrônicos lá, a gente acabou não gravando. Porém, a gente deu uma olhada nos preços e, assim, pelo menos de notebook e telefones, né? No geral, até mesmo o iPhone, a gente achou que os preços estavam até, assim, comparados ao Brasil. Não, mesmo convertendo, tá bem mais barato do que comprar no Brasil. Então, assim, pra gente até vale a pena, né? Agora, assim, pra eles, eu não sei, essa questão dos impostos e tudo mais, né? Galera, pra você ver a missa, né? Qualquer coisa, tá vendo que aqui tá meio vermelho? Tem umas apagadas e tal, mas esse aqui vermelho, ó. Esse aqui é tipo o do semáforo. Quando tá fechado, fica vermelho. E quando abre pra gente, fica verde, começa a fazer barulho ali no semáforo. Diferente, né? Diferente. E a gente vê qualquer coisa, assim... Já fica doido, já, né? E aqui, pessoal, é bem o central mesmo, assim, onde a coisa pega fogo. Vocês podem ver que tem bastante gente por ali. É porque aqui fica a famosa ponte, né? Que tem o nome Andorra lá velha. E também o relógio do Salvador dali. Sim, que é uma escultura bem famosa, conhecida aqui. Tem até uma galera que você não falta ali. A gente vai mostrar ali pra vocês. E aqui também, acho que é a parte do centro comercial, assim, que mais é movimentada, né? É, tem restaurantes, né? Tem, tem. Ó. Aqui é a Praça da Rotonda. Praça da Rotonda. E o legal dessa escultura, pessoal, é que ela demonstra mesmo o poder, a soberania que o tempo tem sobre a humanidade, né? O tempo ali derretendo, o tempo vai passando, né? E aí, se a gente não aproveitar, a gente pode ter essa mensagem, né? Se a gente não aproveitar o tempo, ele vai derretendo, ele vai passando. Pois é. E o dali sempre foi muito famoso, né? Por fazer essas obras meio viajadas, assim, derretendo, né? É. E esse aqui ficou bem famoso. Galera, nós não gravamos mais nada depois do rolê da tarde, porque a gente chegou, fomos cansados pro hotel e simplesmente o plano era só comer umas besteirinhas lá, tomar um banho e dormir. Só que aí um cidadão, né, que eu vinha falando com o Leandro de vir pra cá, inventou uma apresentada aqui. Agora já são meia noite, tem um filho lascado, o cara tem que levantar cinco horas da manhã e ele tá aqui ainda, ó. Isso aqui, ó, vamos apresentar ele pra vocês. Olha isso aí, família. Isso aqui é o João. Tamo junto? Tamo junto? Esse aqui é do canal Deu o Papo, ele é um cara que mora aqui já há quanto tempo, que? Vou fazer cinco anos aqui. Aí, ó, se vocês quiserem saber de Andorra, o pessoal aqui é com ele, fi. E ele grava vídeo lá no YouTube, lá e dá explicação, quem quer emigrar, quem quer trabalhar temporariamente. Meu, é um cara que a gente conheceu hoje pessoalmente, eu já conversava com ele um pouco antes. Sim, sim. E a gente não tem o que falar dele, só agradecer. O cara tem que, ó, cinco horas da manhã, tem que trabalhar e ele... Não, tamo junto. Nove e meia da noite... Eu tô com pena ainda aqui, ó, como é que ela tá aqui, ó. Mas o cara tá virando do avesso aqui. Tanto que ela tá encolhendo. Tá frio, galera. E aí, o cara tinha que levantar cinco horas da manhã e nove horas da noite, nove e meia. Não, desce aí, dez minutos, eu tô aí, vou buscar vocês. Vem aqui em casa aqui pra vocês conhecerem a galera. E cariocão da gema, gente boa pra caramba. Então, ó, vamos lá no canal, deu o papo, a gente vai deixar pra vocês aqui o link do canal dele, o arroba certinho. Vamos lá conhecer. Se quiser tirar algumas dúvidas, se quiser saber mais informações sobre Andorra. Curiosidades pra ver como é que é o país, ó, pode ir lá no canal dele. Lá no Telegram, lá a gente conversa sempre lá e... Então, vai lá no canal dele, ó, a gente vai deixar o link. Ele também tem um canal no Telegram, quem quiser ter mais informações, pelo canal dele tem um link lá, vocês conseguem acessar. E foi pelo Telegram que a gente conversou bastante. Foi, exatamente. Que você fez contato, que a gente... Exatamente. Meu, um cara, gente boníssima demais e é isso aí. Vamos encerrar o vídeo por aqui hoje? Não. Da melhor forma, passando o frio aqui em Andorra. E é o que dá. Quando a gente vê um brasileiro fora do país, assim, que acolhe a gente, a gente só tem a agradecer mesmo. Me desejar muita sorte pra eles que estão aqui fora na correria também na ruta. Então, é isso aí? É isso aí. Tamo junto, cara. Um abraço. Tamo junto, aí. Nos vemos no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aqui pra nos fortalecer. E segue a gente lá no Instagram, no Arroba Traço do Mundo, que também tem bastante informação legal lá. Continua seguindo a gente aí nessa tour pela Europa. Valeu? Tchau. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto